Ei, queridas, ei, queridos, estamos aqui numa live super importante, especial, especial para o Dia das Mães, para a gente conversar sobre um tema desafiador, um tema delicado, maternidade e luto. Estamos aqui para falar dessa vivência que é tão desafiadora, dolorosa, mas que é inevitável, a gente não pode fugir desses temas, precisamos tratar dessas questões delicadas, nessa noite eu convidei uma amiga querida, Andréa Frix, uma pessoa que tem um trabalho muito relevante na área de nutrição materno-infantil e que vai estar com a gente aqui para compartilhar nesse tempo, Andréa que vivenciou o luto de duas maneiras, em dois momentos da sua vida materna, uma pessoa muito especial, uma amiga querida de muito tempo, não é um nome realmente fantástico, não é, Lucas? Muito bom a gente estar aqui junto para compartilhar essas experiências e ela trazer a vivência dela como mãe, por tudo o que ela experimentou, por tudo o que ela passou e daqui a pouquinho ela está entrando aqui e aí eu vou convidá-la para participar e conversei com ela agora há pouco, está tudo certo para a gente conversar sobre isso. Não é algo fácil, é algo muito delicado, muito doloroso, um tema sensível, mas como eu falei, é indispensável, gente, não tem como a gente não tratar desse tema, não tem como a gente não tocar nessas questões por tudo aquilo que a gente tem vivido nesse tempo, não é? Na verdade, gente, o tema do luto sempre foi tabu, não é? A morte é um tema tabu, não é? O luto é uma coisa muito silenciada, não é? E muita gente sofre em silêncio por causa do luto, sofre em silêncio a dor do luto. Na verdade, o que aconteceu é que isso sempre existiu, o tabu, o silêncio, mas a pandemia potencializou esse sofrimento, agravou esse sofrimento de uma maneira inimaginável, não é? Muita gente em escala epidêmica passou a ter que dar com o luto. Como eu falei, muitas vezes eu tenho falado, a pandemia de Covid, ela trouxe uma epidemia de luto, gente, uma verdadeira epidemia de luto. Então, a gente teve em 2020 e 2021, fala-se muito dos números de mortes por Covid, não é? Mas houve um aumento geral no número de mortos por causa da Covid e em outras causas também. Então, o Brasil em 2020 e 2021 bateu o tristíssimo recorde de número total de mortes. Nos dois anos, nós tivemos mais de 3 milhões e 100 mil mortes, totais, não só por Covid. E um estudo científico já mostrou que cada morte afeta diretamente, no mínimo de 6 até 10 pessoas, ou seja, ou mais que 10 pessoas às vezes. E aí, a Andréia está chegando aí. Seja bem-vinda, Andréia. Muito bom ter você aqui. Estou comentando aqui sobre os impactos da Covid no luto, não é? Já... Pode chegar aí, Andréia. Para compartilhar esse tempo com a gente, um tempo especial. Ei, amiga! Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Que bom fazer você. Poxa, Andréia. Obrigado por estar aqui, por aceitar o meu convite. De última hora, né, amiga? Você mexeu aí na sua agenda, mas eu agradeço muito por estar aqui. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Uma alegria, um privilégio, uma honra ter você aqui comigo. Eu que agradeço muito a oportunidade, o convite. Foi maravilhosa a sua ideia. Acho que super oportuna, né? A gente trocou uma ideia ontem no telefone, né? Eu falei, nossa, a gente tem que dar um jeito de fazer essa live. A gente precisa. É. Porque quantas pessoas estão por aí sofrendo, né, Marcela? Eu ouvi você falando aí da questão do Covid, como tudo isso foi potencializado, né? Quantas mães não puderam enterrar seus filhos? E o contrário, né? É verdade. A gente sabe que esse tema sempre foi tabu, né? O tema do luto e da morte. O luto materno, então, um tabu maior ainda, né? Você pode falar disso. E você vai falar disso daqui a pouco. É um tema maior ainda. Só que na pandemia, Andréia, isso virou uma epidemia de luta, né? Porque além do aumento enorme do número de mortes, de mães perdendo seus filhos, filhos perdendo as mães, a gente não teve rituais de luta, não teve despedidas, não teve abraços, não teve beijos. Então, o sofrimento que já era silenciado, já era muitas vezes omitido, né? E escondido, agora não pôde ser expresso em nenhum espaço, né? Então, essa semana, pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, o Dia das Mães já é sofrido, mas o Dia das Mães pós-pandemia para tantas mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, deve estar ganhando tons dramáticos, né, Andréia? E muita dor guardada, muito sofrimento, então, eu mais uma vez quero te agradecer, tá, querida, pela sua disponibilidade, né, mexer na sua agenda para a gente estar junto aqui, e antes do domingo, até porque não só essas mulheres precisam ser ouvidas, acolhidas, orientadas, mas o entorno, muita gente em volta que pode ajudar, muita gente em volta, pode apoiar, pode abraçar, e muitas vezes não sabe o que fazer, se afasta, né, fica de fora, né, então, e no meu tempo de estudo sobre luto, né, uma coisa ficou muito clara que as pessoas precisam perceber que falar de luto, Andréia, é falar de vida, é falar de amor, é falar daquilo, daquilo que ficou vivo no coração, né, e acho que nada, nada disso é mais real na vida de ninguém que não sejam as mães, né, que vivem essa experiência, vivem essa história, você viveu duas experiências de luto, né, materno, né, Andréia, duas histórias, e eu queria que você começasse um pouquinho dessa história, daquilo que você já viveu, um desses trajetos eu acompanhei muito de perto, né, e eu pude estar perto de você naquele tempo, mas só você pode falar, o que isso significou, né, pra você, na sua trajetória, na sua vivência, passar por esses lutos, pra que outras mulheres hoje se identifiquem, se sintam ouvidas, acolhidas, encontrem esperança, Andréia, pra começar, né, fala um pouquinho da sua história, dos seus lutos, como mulher, como mãe. É, muito bom a gente poder falar sobre isso, é realmente um tabu muito grande, é, quando a gente perde alguém que a gente ama, e eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo, a gente talvez até já tenha passado por isso, talvez perdeu um pai, perdeu um irmão, perdeu alguém, tô vendo aí algumas pessoas que eu até conheço, que já são meus seguidores, que eu acompanho um pouco a história, né, perderam outras pessoas, o que eu vejo assim, Marcela, é, a gente precisa falar porque a pessoa que perdeu alguém, ela quer falar sobre isso, sim, né, a dor já tá ali, e às vezes a sociedade é como se fosse assim, ó, foi ali, foi até o velório, enterrou, aí agora o assunto encerrou, talvez as pessoas sejam despreparadas pra lidar com isso, e a gente entende, porque ninguém vai chegar pra você e falar, ah, sua filha, né, que morreu, como no meu caso, as pessoas não vão falar, mas na verdade a gente quer falar, mas pra eu apresentar a minha história, eu tive duas experiências com luto materno, a primeira foi logo que eu casei, eu engravidei na lua de mel, eu tinha muita vontade de ter filho, a minha paixão sempre foi ser mãe, desde criança, eu sonhava e orava pelos meus filhos, e a minha paixão era ser mãe, e eu casei, engravidei na lua de mel, e aí foi um susto, porque ninguém imagina, mesmo que a gente desejasse, a gente nem preveniu, porque a gente gostaria de ter filhos logo, mas você não imagina que vai ser assim, de imediato, mas foi, e eu descobri que estava grávida, foi aquele susto, ainda passei por aquela coisa, nossa, será que ela casou grado? Eu não tinha casado grado, mas foi muito rápido, eu fiquei muitos dias viajando e voltei e descobri, e aí eu, eu, logo que eu descobri, eu já descobri que havia um descolamento, e repouso, e algumas semanas depois eu sofri um aborto, aquele aborto, até então, para mim, Marcelo, e eu acho super interessante a gente começar falando sobre o aborto, porque a sociedade nem inclui, de uma, pelo amor, a mãe que sofreu um aborto como a mãe que tenha perdido um filho, não é verdade? É, é verdade, esse é um dos lutos, é silenciados, é um dos lutos negados, esse é um dos lutos, a gente ainda vai, podemos falar ainda do luto das tentantes, né, André, que tem muitas mulheres, que é o luto de um futuro, porque, é o seguinte, uma mãe nasce muito antes de um filho ser gerado, ela nasce quando o coração ama, então, quer dizer, a mãe nasce muito antes de uma gestação, então, quando acontece a gestação, esse coração de mãe já está lá há muito tempo, Amanda, então você agora está trazendo à luz um desses lutos silenciados, um desses lutos abafados, e aí, o luto em si, gente, só para começar, o luto em si não é complicado, ele é uma reação natural, até saudável por causa de uma perda especial, é a sociedade, André, que complica o luto, né? É a sociedade que faz isso. Foi muito interessante você falar, eu vou pedir ao pessoal que está aqui, todo mundo para compartilhar lá no aviãozinho e compartilhar com mães essa live, com mães e filhos, com mulheres tentantes, talvez, como você falou, e hoje, quando eu avisei da live e do luto, e você falou agora, eu achei super curioso, porque uma das seguidoras me mandou um direct, assim, lembrem-se de falar também das mulheres que estão há anos tentando e vão sofrer no domingo porque não realizaram o sonho da matéria. É um luto legítimo, Andréia, porque é a morte de um sonho, e como eu falei, o coração dessa mãe já nasceu. Já houve um nascimento ali, quando houve o amor, quando houve o desejo. Então, veja bem, a gente não está em ponto maternidade de ninguém, não é nada disso, é uma decisão autônoma da mulher, livre da mulher, mas quando ela escolhe esse caminho, quando ela escolhe esse sonho, já nasceu uma mãe ali. Nasceu. E aí, muitas mulheres, elas são silenciadas, nas tentantes, gente, isso é um luto legítimo, tá? É um sofrer legítimo. Até porque os estudiosos de luto falam que o luto é essa dor da perda por qualquer vínculo. E o vínculo da mãe já está ali com o sonho, com o projeto, com todo o amor que ela está investindo para gerar um filho. Então, você está falando, eu estou falando, mas são lutos, gente, não reconhecidos, e que muitas vezes nós silenciamos, e isso é que complica o luto de muitas mulheres. Muitas mulheres sofrem, não aquela dor saudável, que é a dor de amor. Como diz um estudiante chamado Colin Parks, o luto é o preço que se paga pelo amor, mas esse é um preço que vale a pena, gente. O preço de amar sempre vale a pena. O que não vale a pena é o silenciamento, né? É. É essa dor. Você viveu isso bem no começo, né? Continua a sua história. Vivi no começo. Então, achei que eu estava realizando um sonho, né? Nossa, eu estou grávida, nossa, que susto. Daqui a pouco, ah, tem um sangramento. Daqui a pouco, eu tive um aborto espontâneo em casa. Foi muito dolorido em todos os aspectos. Primeiro, porque eu desejava muito ser mãe. Então, é... Isso aí veio tudo muito forte e muito rápido. Eu tive um parto normal de parir para a morte, né? Dentro de casa. Nossa, sim. Como o meu pai é médico. Ele é médico ultrassonografista. Foi num carnaval. A minha médica me acompanhou de longe e ele ficou cuidando de mim em casa. Sim, acompanhando. Acompanhando e aí me levou para o pronto-socorro, fizemos ultrassom e eu me lembro de tudo, assim, Marcelo, porque eu tinha uma dor muito forte de uma contração para expelir, que é o procedimento, entre aspas, mais natural. Se a gente expele fisiologicamente falando, é um processo que para a recuperação do corpo é muito mais fácil depois, né? Sim. Então, todo mundo espera que haja isso. Então, quando eu comecei a ter esse sangramento intenso que a gente percebeu que eu ia ter o aborto, então, de fato, eu fiquei em casa medicada por ela, mas é uma dor muito forte. É uma dor de um parto, mas é uma dor de um parto que você não está gerando a vida, você está gerando uma morte que você não queria. Morte. Então, toda aquela questão hormonal e de felicidade que existe em um parto que é doloroso, dói, mas depois, na maioria das vezes, a mãe tem uma sensação de muito prazer, de muita felicidade e a lembrança que fica nela é de que foi algo muito positivo. A mulher... Que valeu a pena, né? É, que valeu a pena e muitas esquecem até da dor, lembram vagamente que houve uma dor, mas assim, ela é tão invadida pelo sentimento feliz de alegria e de amor que ela muitas vezes ela não refere mais a essa dor. Mas quando você está expelindo pra morte, é muito doloroso em todos os sentidos. E eu passei por tudo isso numa madrugada inteira e eu me lembro quando eu vi o saquinho gestacional com aquele embrião... É mesmo? Você viu? Vi, porque também na época, gente, eu sou nutricionista materno infantil, pra quem não me conhece aí, talvez venha do Marcelo, mas eu era enfermeira na época, enfermeira, analista e neonatologia. Depois eu conto essa profissão. Mas eu conhecia, eu sabia, e eu também fiquei meio que observando pra saber se eu tinha expelido. Uma coisa de profissional da saúde. E eu me lembro que quando eu vi aquele saquinho ali, com aquela coisinha dentro, eu pensei, meu Deus, é o meu filho. O que eu faço? Eu vou jogar meu filho no vaso e vou dar descarga? Nossa! E eu me lembro que eu, de madrugada, sozinha, com aquilo na minha mão, no banheiro, eu não sabia, porque eu também não podia enterrar. Como que eu ia? Sim. Isso é um drama, isso é um drama, né, André? Só mulheres que viveram isso e parceiros que foram efetivamente parceiros. Mas muitas mulheres passam isso sozinhas, né? Sozinhas, sem ninguém, viver uma dor como essa, né, André? Exatamente. E aí, enfim, depois de tudo isso, eu ainda sofri muito porque eu fiz um coágulo, uma obstrução. Então, eu me lembro, Marcelo, que eu tive uma dor tão forte que eu cheguei a perder a visão em algum momento, mesmo medicada. Nossa! Fiquei sem enxergar de tanta dor que eu senti. Passei por isso, quando eu abortei, então, enfim, eu me lembro que eu sentia no outro dia um vazio muito grande, porque eu costumo falar que o luto da mãe que sofreu o aborto, ele é um luto sem defunto. Você não tem um defunto pra você enterrar. Você não tem um filho, você não vai fazer um velório. E as pessoas nem viram a sua barriga crescer muitas vezes. Então, pras pessoas, é como se fosse assim, houve alguma questão sua de saúde, mas no outro dia a vida segue. Mas a sua vida tá ali, você queria ter visto o filho, você queria saber se foi menino ou menina, você queria saber se não, porque não enterrou. E além de todas as alterações hormonais que essa mulher passa, porque até mesmo, você tinha hormônios gravídicos. e hoje... Sim. Sim. Isso é tremendo, porque aí, quer dizer, a relação corpomente, a psicossomática da mulher é impactada brutalmente, né? E até por questões hormonais. Então, peraí, eu tava grávida, hoje eu não tô. E esse luto é um luto isolado, porque as pessoas costumam nem falar nele com você, né? É. Perdeu. Perdeu. foi uma... Ainda mais, Marcelo, que por muitas questões hoje ambientais e de saúde, o aborto tá sendo cada vez mais comum, né? A gente tá lidando com aquilo que muitas vezes é patológico, que não era pra gente se acostumar. Sim, sim. Até há uma banalização. Nós não estamos discutindo aqui esse assunto, mas é uma banalização, né? Então, pra sociedade, isso começa a não ter mais valor, né? É. E pra aquela mulher pode ter muito valor. Aquela mulher tem todo o valor, né? Todo. Eu lembro que as pessoas falavam pra mim assim, ah, é super comum perder o primeiro filho. Aí eu... Aí eu dizia isso, mas peraí, eu tava grávida, cadê meu filho? É. Aqui são aquelas lições assim, como complicar o luto de alguém, né? Essa é uma, né? A outra é a seguinte, não, logo você vai ter outro. É. Já ouviu essa frase? Logo você vai ter outro. Queridos, um filho não substitui o outro. É. Um bebê não substitui o outro. Eu já ouvi uma mulher que teve dez filhos, né? E ela chorava a perda de um deles que foi na infância. Ou seja, nenhum filho substitui o outro. Cada ser é único em substituir. Ainda mais no coração da mãe, né, Andréia? Nunca isso vai acontecer. Nunca um filho vai substituir o outro. Né? E eu vejo isso mesmo até como uma forma às vezes de incentivo pra mãe. Porque aí eu vou entrar na minha outra história e as pessoas vão ouvir o que aconteceu comigo depois e o que eu ouvi também, né, Marcelo? Porque assim, a gente... Foi um sofrimento muito grande esse aborto, muito. Eu demorei bem pra, assim, pra processar tudo aquilo. Eu achava tudo errado, tudo estranho. Eu queria falar naquele aborto, ninguém falava comigo. Ninguém nem percebia que eu tinha ficado grado, porque a barriga nem tinha crescido ainda. Gente, é. Então eu sofri muito. Hoje eu entendo, isso já faz muitos anos, mas hoje quando uma mulher fala pra mim, as minhas pacientes falam que sofreram aborto, tudo que aconteceu, eu sei a dor que elas passam. Porque o aborto é um luto e é uma dor muito forte. Na sequência, Marcelo, eu quando... Eu perdi, e aí como foi tudo muito fisiológico, apesar da dor toda, não precisei fazer curetagem e eu, a minha médica, dois meses depois, disse, ah, dois meses depois você pode engravidar. E de fato eu engravidei. Dois meses depois eu engravidei do Miguel, que é o meu filho, que hoje tem 14 anos. Tá? Foi o... Depois que a gente tem uma perda, como eu tive a primeira, você passa uma gravidez toda meio preocupada, né? Você fica... Sim, sim. Com medo, mas foi uma gravidez super saudável, o Miguel nasceu. Quando o Miguel nasceu, eu disse pra minha médica, quando que eu posso ter outro? Porque eu queria ter dois um pertinho do outro. Aí ela disse assim, ah, tá tudo muito bem, espera uns seis meses e pode engravidar. Eu esperei, eu engravidei de novo, parece que assim, eu sou bem mandada, ela falou. Seis meses. Mas aí eu fui grávida, descobri que tava grávida, amamentando o Miguel ainda quando eu descobri. E aí logo um grande susto, porque com sete semanas de gestação, já me... Já vimos num ultrassom que o bebê que eu tava esperando era muito mal formado. Então aí, todo um desenrolar dessa história, na época, parecia-se que era algo tão grave, incompatível, que eu tinha até legalmente, o que foi dito é que eu teria o direito, inclusive, se eu desejasse de fazer um aborto. Isso pra mim não era uma questão em jogo, não fazia parte da minha vida, daquilo que eu crio, do que eu desejava, então nem pensei nisso. E aí essa gravidez foi adiante, as coisas foram se, entre aspas, se normalizando, se é que a gente pode dizer assim, mas aquele bebê que parecia ser inviável no início da gestação, esse bebê nasceu e foi a minha filha Marina, que nasceu, que foi o que você acompanhou, e que mudou radicalmente 180 graus da minha vida. A Marina, e aí depois eu não sei o rumo que você quer dar, e depois se quiser a gente volta e eu vou detalhando. Mas essa minha filha viveu um ano, três meses e 15 dias. E aí foram um ano, além da gestação, mais um ano, três meses de luta pela vida dela, né? Interna em São Paulo, volta, faz cirurgia, sonda de gastrostomia, e por muitas vezes, eu como enfermeira, eu tinha uma UTI, em casa, então eu tinha oxigênio em casa, eu trocava o curativo dela, eu trocava o bóton de gastrostomia, então eu fui, foi uma imersão nesse universo, o Miguel pequenininho, porque quando a Marina nasceu ele tinha um ano e dois, quando ela morreu ele tinha dois anos e meio. Então assim, foi tudo muito difícil, primeiro porque a gente teve o diagnóstico dela muito no início da gravidez, e um diagnóstico de uma coisa que a gente nem sabia o que era. Então para a gravidez sofrida, de certa forma, a gente não sabia a típica, muito a típica. E o que aconteceu no outro dia, nem como ela ia nascer. Mas depois que ela nasceu, aí foi mais um ano, três meses e quinze dias de luta. E aí eu perdi Marina, eu costumo falar que Marina deixou meus braços para viver no meu coração. Nossa, é isso, mas continua. É isso, né? Eu não consigo muito até hoje, então a Marina faleceu 23 de julho de 2010, né? Tem quase doze anos aí que ela faleceu. Se ela estivesse viva, ela teria feito agora em abril 13 anos. Eu nunca, eu não consigo dizer que eu perdi Marina, porque a sensação que eu tenho é que eu ganhei Marina. Eu tenho uma sensação que eu ganhei Marina. Eu não consigo entender que eu perdi uma filha. Eu entendo que eu tenho essa filha, que deixou os meus braços para viver no meu coração. Agora, eu fui uma mulher, eu era enfermeira de UTI neonatal antes, eu tinha 10 anos que eu coordenava UTIs neonatais e pediátricas, então eu tinha, eu conhecia esse universo das mães que sofrem, das mães que perdem filhos, das mães que moram em UTIs, como eu morei por muito tempo, das mães que perdem os maridos porque covardemente se separam das mães porque não aguentam o tranco de uma doença crônica, É muito comum isso. Muito noção. Triste. É muito triste. Eu tinha toda essa noção porque eu sabia que esse mundo existia porque eu trabalhava nesse mundo há 10 anos. E eu passei tudo que eu entendo que eu passei tudo de pior que uma mãe pode passar em termos de dor com um filho. Porque a Marina morreu com um ano 3 meses e 15 dias, mas eu sofri com ela um ano, 3 meses e 15 dias. De ver a minha filha sofrer todos os dias e um ano e 3 meses e 15 dias. Então existem muitos tipos de mortes, né? Tem uma morte muito dolorosa, por exemplo, quando eu perdi meu pai depois da Marina que foi num acidente. É uma dor muito forte porque a pessoa está ali, né? E de repente a pessoa não está. E no caso da minha filha, houve um preparo porque eu... Houve um preparo. Eu sabia que era algo grave. Eu sabia que era uma perna a você. Quantas vezes eu saía do hospital e ia para a filha do lado do telefone porque eu tinha medo do telefone. Esperando o contato. É o que a gente chama de luto antecipatório, né? É isso. A gente vai vivendo aquelas dores do luto. A gente vai vivendo esse processo. E aí, gente, não tem luto melhor, não tem luto pior. Cada luto é único, né? Cada luto é único. Como você falou, a dor de uma morte abrupta, né? A dor de uma partida abrupta é muito brutal. Às vezes, pais perdem os filhos assim, brutalmente, como você perdeu seu pai. E, às vezes, a dor de um adoecimento lento, de um agravamento lento, não é uma dor menor, gente. É uma dor diferente. Não tem dor maior, não tem dor menor, né? Cada luto é singular, é único. Inclusive, hoje, a gente entende isso. Já todos os estudiosos, o luto é muito singular. A gente não pode comparar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, o seu processo. Para a gente lembrar que luto não é problema, luto não é doença, não é? É uma vivência, é uma experiência que nos atravessa, não é? E, assim, o que você falou, André, é tão precioso que eu quero repetir aqui, porque isso faz parte do processo, é a sua maneira de expressar como você elaborou o luto, né? É uma vivência que a gente elabora, que a gente ressignifica. Você falou, né? Que ela deixou de viver nos braços para viver no coração. Porque o que acontece? Como o amor não morre, o amor está vivo, a gente precisa elaborar isso, vivenciar isso, um processo. E o que acontece? Como o espaço físico da pessoa diminui, é preciso aumentar o espaço afetivo. É exatamente isso. Já que o espaço físico diminuiu, ela não está aqui mais fisicamente, essa pessoa partiu, ela morreu. seja depois de uma semana de gestação, seja depois de dez meses, dez anos tentando, sem conseguir gerar, é uma vida, é um sonho que morre, é um projeto que morre, seja depois de um ano, três meses, você lembra até os dias, né? Você fala aí, anos, um ano, tantos meses e tantos dias, né? É. Como é que é? Um ano, três meses e quinze dias, e eu ainda 17 horas e dez minutos, porque ela faleceu. Olha aí. E essa vivência, gente, é uma vivência de transformação. Por quê? O processo é o processo justamente de que, como o espaço aqui fora diminuiu, o espaço aqui dentro, gente, eu estou subindo aqui porque ele tem que crescer. Para que a pessoa vivencie a presença desse amor com a gente. O que eu costumo dizer, André, é o seguinte, é porque quem parte deixa muita coisa viva dentro de nós. Muita coisa linda. uma vida inteira. E essa vida inteira pode ter durado três meses, pode ter durado, não é, uma semana, pode ter durado um ano, três meses, quinze dias, não importa. Mas o significado dessa vida é tão profundo, e especialmente para a mãe. Eu tive uma experiência de atendimento, André, que me marcou muito, de uma pessoa que estava com transtorno de ansiedade generalizada, né? E a gente foi caminhando em terapia ao longo dos meses, e as camadas foram aparecendo, e aí, ela, acabamos, acabou vindo à tona um luto materno, de mais de 20 anos, da primeira gestação daquela mulher aos 17 anos. Foi uma gestação não planejada, mas desejada, amada, mas a gestação transcorreu numa família muito desfuncional, com muitos conflitos, com muitos dramas, e ela muito assustada, adolescente, e ela passou mal aos oito meses. escuta só, que história. E ela foi levada para o hospital passando muito mal, e os médicos decidiram fazer, eu não me lembro agora se foi o parto ou foi a cesárea, e ela, ansiosa, querendo ouvir o bebê, e o médico falou assim, olha, você não vai querer ver isso, não. Porque o bebê tinha morrido na barriga dela naquelas 24 horas, ela, né, não falaram para ela, não, você não vai querer ver isso, não, não vou te mostrar, não. Ela fazendo, fez força para levantar, para ver o bebê escurecido, né, lá no canto, colocado como, sabe, uma coisa, e o médico não deixou ela pegar, não deixou ela ver, ela tinha só 17 anos, ela foi anestesiada, foi sedada, foi para o quarto, no dia seguinte informaram do que tinha acontecido, ela foi para casa, e ela não viu, escuta histórias, ela não viu o bebê, ela não se despediu do bebê, depois, dias depois, ela foi saber que a irmã dela não sabia o que fazer, eles deram o bebê para estudo científico, olha, o bebê não teve certidão de nascimento, ela não tem certidão de nascimento, ela não teve nada, ela não sabia de nada, ela era uma adolescente, a família não fez nem por maldade, mas por ignorância, e como se fosse uma criança não desejada, ela desejava, ela amava, ela queria o bebê, e o que aconteceu, ela não viu mais, não viu, só aquele relance, não se despediu, não ficou, não teve sepultamento, não teve certidão de nascimento, não teve nada, e aí, a angústia dela ao longo dos anos, a ansiedade, o desespero, quando teve outros filhos, uma ansiedade generalizada, começa lá, naquele luto que não foi vivido, nas lágrimas que não foram choradas, nas despedidas que não aconteceram, aconteceram, e aí, em terapia, ela de novo, deu a luz, aquela menina, cujo nome eu vou só guardar aqui, para preservar a paciente, não vou falar o nome da bebê, mas foi lindo para mim, porque ela não falava o nome, sabe, Andréia? Ela não falava o nome. Tamanha a dor. É Tamanha a dor, e eu falava, mas qual é o nome dela? E aí, nós trouxemos ela à luz, e aí, nós fomos resgatar, tudo que ela viveu, naqueles oito meses, com a filhinha, porque ela aprendeu muita coisa, aqueles oito meses, é uma ligação, que só você e as mães, podem explicar, eu sou homem, eu não posso falar disso, a ligação que há, entre a mãe e o bebê, durante a gestação, e ela foi lembrando das vivências, desde a gestação, de como ela aprendeu a ser forte, de como ela cresceu, e amadureceu como mulher, como ela se tornou, ela foi transformada, naqueles oito meses, e de tantos presentes, que aquela menina, sua filhinha, havia deixado, esse é um dos segredos, dos mistérios, de encontrar a vida, além da morte, como você encontrou, Andréia, você falou disso aqui, quer dizer, Marina deixou muita vida, no seu coração, Eu acho que Marina deixou muita vida, no meu coração, a gente ouve essa história aí, e tantas outras histórias, né, Marcelo, quando a gente perde um filho, então vou dizer assim, agora do luto da Marina, quando a gente perde o filho, desde o início, eu tinha essa sensação mesmo, que eu tinha ganhado Marina, e não perdido, mas é uma dor dilacerante, a mãe que perde um filho, é uma dor muito dilacerante, eu me lembro que, durante muito tempo, eu andava na rua, a sensação que eu tinha, é que, eu tinha, alguém tinha me cortado assim, no meio, tirado uma parte do meu corpo, e que, a sensação que eu tinha, é que eu estava andando ali, pela metade, na rua, mas as pessoas não percebiam isso, né, eu queria que tivesse escrito na minha cara, né, que eu não tinha, sei lá, um braço, uma perna, que estava cortado, que estava sangrando. Você está meio morta, né, quer dizer, morreu um pedaço, né? Um pedaço morreu, é como se houvesse uma dor tão forte, mas algo que acontece, que causa muita estranheza, imagina, quando eu tive Marina, então, nesse um ano, três meses e quinze dias, minha vida foi toda voltada para Marina. Sim. Apoio de ter tomado o estudo de nutrição, e depois me tornei nutricionista, mas retomei a nutrição para tentar ajudar a Marina a sobreviver. Olha! Porque a maior dificuldade da Marina era a parte nutricional, e ela morreu de desnutrição. É mesmo. Ela começou a desnutrir, a perder peso, a não metabolizar os nutrientes e os alimentos, enfim, e aí foi perdendo, perdendo, perdendo peso, e eu já estudando e tentando, e o meu marido também, por ser médico, tentando, estudando, e aí, numa dessas, ela teve que internar para fazer uma endoscopia contra a vontade de todo mundo, né? Porque a gente sabia que era um risco muito grande para ela ir para uma UTI, porque ela estava no processo de desnutrição, então, com risco de pegar uma infecção. Sim, sim. Muito fragilizada, né? Da parte imunológica. E foi exatamente o que aconteceu. Ela internou numa sexta-feira para fazer uma endoscopia, e aí, no procedimento, depois, ela pegou uma infecção e morreu de sete. Uma infecção generalizada. Quando a Marina, até isso, eu tinha uma UTI montada em casa, então, a minha vida girava em torno dos cuidados dela, porque eu que cuidava dela, como mãe, como enfermeira, como tudo. Sim, sim. E depois que ela morreu, acabou tudo, né? Acabou, você, assim, o oxigênio está ali, um vazio enorme, né? Vazio enorme. Eu me lembro a primeira vez que eu fui levar o meu filho para a escola depois que a Marina morreu, porque a minha rotina, eu não saía de casa, saía muito pouco de casa, porque eu tinha que cuidar dela e vigiar ela o tempo todo, mas as vezes, a escola dele era muito perto da minha casa, eu ia rapidamente, levava ele para a escola e voltava. Mas no primeiro dia que eu levava ele para a escola, eu parei o carro na rua, não conseguia dirigir, porque eu pensava, onde agora? Eu vou fazer o que agora? Eu não tenho aquela filha em casa com uma UTI para eu cuidar. Sim. Então, assim, e as pessoas também pararam de falar no assunto comigo. Ninguém ia chegar e falaram, ah, você perdeu sua filha. E eu queria continuar falando dela, eu queria continuar falando, porque o assunto morreu. E por que a gente quer falar? Porque o amor está vivo, porque a pessoa está viva dentro de nós. Eu chamo isso, André, de segunda morte. É o seguinte, a pessoa morreu biologicamente. Aí, por ignorância, desconhecimento, medo, preconceito, às vezes as pessoas em volta praticam a segunda morte, que é a morte da memória, é a morte dos afetos, é como se a pessoa não tivesse existido, né? É. E aí, interessante, é que o enlutado é taxado de doente. Ele não está doente. Ele está bem vivo, ele está bem consciente do que aconteceu. E é por isso que ele está sofrendo. E também, se a gente fica falando, a gente assusta as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Às vezes, você fala, você quer falar e a pessoa também se emociona ou chora ou não sabe lidar com aquilo. E parece até que existe um tipo de julgamento. E se você falar também muito naturalmente sobre isso, peraí, ela perdeu um filho, isso é natural. Isso. As pessoas julgam o luto dos outros. Gente, um parêntese aqui é importante. É para falar de quem morreu sim. Porque o amor está vivo. Tá? É para falar. É saudável falar. Vamos lembrar que um ano, três meses e quinze dias, isso fora da barriga. Além do tempo que ela estava viva no seu ventre, além do tempo que vocês estavam sonhando antes. Então é o seguinte, há muita vida aí para ser cultivada, há muito amor para ser compartilhado e isso não tem que morrer. Na verdade, os estudos mostram, André, vários estudos mostram que esse processo de resgatar o que está vivo contribui para a saúde mental dos enlutados, para a sua recuperação e é fundamental para esse processo. Essa palavra tão falada hoje que é ressignificar, na verdade, é resgatar a vida da pessoa que partiu. Não é você cancelar a morte, a pessoa morreu, a gente sabe que ela morreu, mas antes de morrer ela deixou muita vida. E isso precisa ser compartilhado, multiplicado. Agora, o que acontece é isso, as pessoas pensam que não devem tocar no assunto e não, gente, se você puder já orientar alguém, vai compartilhando essa informação, você que está na live, é para falar de quem partiu, é para contar a história de quem foi, porque essa pessoa deixou muita vida aqui. E às vezes, mas o enlutado se sente meio peixe fora d'água, meio extraterrestre, você sentiu isso, né? É, a Erika está falando aí que ela perdeu a filha há poucos meses, a filha tinha um ano e alguma coisa que não passou para mim, não consegui ver. Mas, eu acho que falar sobre o assunto permitir que a pessoa fale, né? E uma estranheza, Marcelo, por exemplo, quando a Marina morreu, porque aí depois da Marina eu tive o Davi, né? Que hoje tem 30 anos. Mas nesse meio tempo que eu tinha o Miguel e a Marina, e aí ela morreu. E você quer ver uma situação super desconfortante, desconfortante, assim, é quando alguém pergunta, tem quantos filhos? Eu vivia falando isso com o meu marido, eu vou responder o que para as pessoas quando elas perguntarem? Porque eu tenho dois filhos, só que se eu disser que eu tenho dois filhos, eu vou ter que dizer que ela morreu. Mas eu queria dizer que ela morreu. Olha, eu tenho dois filhos, mas a minha filha é falecida. Só que, Marcelo, o que eu percebia? E eu falava assim, eu nunca consegui não dizer que eu não tenho dois filhos na época. Inclusive, por exemplo, porque aí eu tive o primeiro aborto, eu tive o Miguel, que é o 14 anos, a Marina e o Davi. Então, em sã consciência, a minha vontade é dizer que eu tenho quatro filhos. Quatro filhos. Quatro filhos. Mas hoje, isso já não é mais uma questão importante para mim, assim, cada momento eu vou dizer de uma forma. Sim. No início, era muito difícil para mim falar que eu tinha um filho. Eu não falava, eu falava que eu tinha dois e eu dizia que a minha filha morreu. Só que a Aline está falando que também sente a mesma coisa. Só que o que acontecia é que, às vezes, quando eu dizia que a minha filha morreu, a pessoa, às vezes, começava a chorar. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Ninguém, é, é. Jovem, vai dizer que a filha morreu. Eu me lembro, aí o meu marido, que pensa diferente de mim, mas ele sempre respeitou o meu jeito de pensar, e eu sempre entendi que mesmo que ele pensasse diferente, eu tinha que fazer o que eu sentia. Sim, sim. Então, eu ouvia ele, mas eu não conseguia fazer diferente. Eu achava, não, eu tenho o que dizer. Ele dizia, fala que você tem um, então, amor. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Mas eu não tenho um, eu dizia para ele. Eu não tenho. Sim, eu tenho dois. E aí, eu comecei a falar que eu tinha dois. Mas, assim, eu cansei de ver pessoas chorando porque eu disse isso. Então, eu me lembro que eu estou com uma vizinha, uma outra pessoa, e ela disse, ai, que lindo, você só tem ele. Não, eu tenho uma filha, mas ela é falecida. Mas ela morre. E ela pode morar. Então, assim, mas eu tinha que dizer, e eu ainda conto muito isso, tudo isso é, perder um filho, não é, não é, a palavra não é normal. Não é o esperar, não é o ciclo da vida. Não, não é o ciclo comum. Não tem jeito para isso, não tem um nome para isso, não era para ser, na verdade. Não era para ser. Mas acontece, muito mais do que a gente pensa. E aí, eu fui falando, e fui falando, e continuo falando até hoje. Uma coisa que me ajudou muito, eu escrevi esse livro, que você conhece, que é o livro, Ah, é. O livro da Marina, foi o meu primeiro livro. Depois disso, eu concluí a faculdade de nutrição, que eu estudei por causa dela. Quando a Marina, coisa importante também para as mães ouvirem, assim, eu fiquei, eu perdi, Marcela, não sei se você se lembra disso, talvez não, eu perdi injustamente o meu emprego pouco antes da Marina morrer. Eu era professora universitária de enfermagem, muito bem sucedida, há muitos anos em uma instituição de ensino, muito grande também. E eu passei a ser uma mãe difícil, porque quando eu, eu era uma professora exemplar, mas aí eu tinha uma filha que estava na UTI. Então, eu passei a ser aquela mãe, a ser aquela profissional, assim, olha, hoje a filha dela... Problema, né? E a sociedade não apoia, nem governo, ninguém apoia essa mãe. Você tem um filho doente, e sua licença, a maternidade acaba, você tem que voltar ao trabalho. Eu não tenho UTI em São Paulo, mas você tem que voltar ao trabalho. É, mães atípicas, né? Em vários espectros, sofrem isso, né? Porque se você não está na forma, se o seu filho não está na forminha, você não segue aquela forminha, e agora, né, Andréia? E aí? Aí eu me lembro que numa das internações da Marina, eu tinha que voltar ao trabalho, e aí eu fui pedir à dona dessa universidade, uma mulher, para que ela me desse uma licença sem vencimento, sem remuneração. Sem vencimento, hein? Sem, sem remuneração, sem nada, porque ela apenas me afastasse uns seis meses, porque a minha filha estava... Sim. E como que eu ia dar aula, cuidar de bebês, cuidar de bebês na UTI, com a minha filha morrendo na UTI? Nossa! E ela não me deu, Marcelo, eu falo que ela aproveitou ali o meu sofrimento, que eu estava ali no... Sabe quando a pessoa aproveita que o outro está no abismo e dá um... É... É... Aproveita a vulnerabilidade, a fragilidade... É... Ela já tinha ajudado muitas outras pessoas, mas eu que tanto precisava, ela disse para mim, ah, professora, pede conta, que depois as portas vão ficar abertas para você. Olha... E aí, Marcelo, para mim, que tenho fé, naquele momento, eu entendi Deus falando comigo assim, olha, você não precisa de... Pode pedir conta. Não se humilhe, não se desespere, porque era desesperador, né? Meu marido... Sim. A gente tem uma empresa muito alta com Marina. Sim. Eu trabalhei, eu sempre amei trabalhar, eu era uma mulher super bem-sucedida, já era tão injusta eu estar passando aquilo tudo, mas eu ainda ia passar aquilo tudo e perder o emprego que eu amava. Sim, sim. Então, o que que aconteceu? Eu pedi conta, eu fiquei sem o emprego e aí, quando a Marina morreu, eu não tinha mais nada, nenhum emprego. Nossa! Nenhum emprego, que eu amava. E eu estava fazendo a faculdade de nutrição para ajudar a Marina. Eu não pensava que eu ia ser nutricionista materno-infantil, mas sim que eu ia ajudar a minha vida a viver. Como ela faleceu no dia, Marcelo, e aí uma característica que foi minha, eu não sei nem se é uma dica para as pessoas, para as mães que perdem filhos, mas uma característica que foi minha é assim, ela morreu e eu não parei. Eu vivi o luto, mas eu prossegui. Muito porque também eu tinha um filho de dois anos e meio que dependia de mim. Então, eu pensei, eu tenho um filho, eu tenho um marido, a vontade da gente quando perde um filho é só uma, é morrer também. Acabou. A vontade é morrer, eu desejava morrer, porque eu pensava, se eu morresse, eu vou encontrar minha filha. Então, a vontade que eu tinha, o desejo do meu coração era, todos os dias quando eu acordava, eu falava, não morri essa noite. Não morri. Porque eu tinha tanta vontade de estar com ela de novo, que eu pensava, se eu morresse, seria bom, porque eu estaria com ela no céu, pela minha céu, que eu acredito. Então, mas eu não pensava em tirar a minha vida, nada disso, e eu tinha que ter meu marido. Mas o meu desejo era que eu pensava que era chão. Só apontar isso, André, que é muito comum, quando a pessoa morrer, a gente morre um pedaço da gente junto, a gente quer morrer, a morte, o luto é um tsunami emocional, uma montanha russa, a gente fica sem chão, faz parte. O que a gente vai precisar distinguir, e às vezes, o profissional de psicologia, pode ajudar, ou psiquiatra, é só que isso é diferente da ideação suicida. Sim. Não é? Então, é diferente, a ideação suicida é diferente quando você começa a pensar fixamente, planejar. Então, o desejo de morrer, ele é natural, nesse sentido, faz parte desse momento primeiro. Falando aí que passaram a mesma coisa. É, vai passar, tá tudo bem, gente, tudo bem, tá tudo horrível. Tô dizendo, tá tudo bem, estar assim faz parte dessa morte, que é o luto, a gente tá junto vivendo esse processo, e só para as pessoas saberem que isso é diferente da ideação suicida, que aí tem outras categorias, e se houver algum risco, algum perigo, procura um profissional de psicologia, procura um psiquiatra, para poder diagnosticar e perceber alguma coisa assim. Mas o que você tá falando é o seguinte, cada um vive o luto de um jeito, né, cada um vive o luto num momento, num processo, mas quando a gente encontra a vida nesse espaço vazio, é o que você falou, então a vida do seu outro filho, né, ela chamou você para a vida, né, a vida do Miguel chamou você para a vida. Com certeza, com certeza, e aí ela morreu 23 de julho, e eu fazia nutrição por causa dela, e ela, e eu tava nas férias, as aulas iam voltar na outra semana, mas pra mim, eu não tinha nem que voltar a fazer nutrição, porque eu só fazia nutrição por causa dela, eu estudava nas madrugadas, enquanto eu corria dieta, nas sondas de gastrostomia pra ela numa bomba de infusão, eu estudava com ela gravíssima na UTI, eu estudando, indo lá, fazendo prova, porque eu achava que dali da nutrição eu poderia ajudar ela a sobreviver. Poderia. É, então quando ela morreu, eu fiquei em cima da cama um pouco, eu fiz uma pequena viagem com meu marido, ele me chamou, eu não queria ir, muito rápido, de 3, 4 dias, mas ele me chamou, e eu entendi assim, Marcelo, que eu também tinha que fazer alguma coisa por ele, né, eu pensava, bom, ficamos nós, 3, também não sou só eu, né, então ele quis fazer essa pequena viagem, eu fiz com ele, foi o tempo que as pessoas desmontaram a UTI da minha casa, então quando eu estudava, foi bom, mas por um lado eu senti também, porque cadê o oxigênio? Cadê as coisas que eu cuidava dela? Sim. Feito assim, de uma forma muito sábia, e aí, antes de eu voltar pra faculdade, um dia eu levantei da cama, eu não fiquei depressiva, eu não pensei em me matar em momento nenhum, mas era uma dor muito dilacerante, e um dia eu levantei da cama e eu disse pro meu marido assim, o que que eu vou fazer da minha vida agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais a filha que eu amo, eu não tenho porquê que eu vou viver. Aí o meu marido me abraçou e falou uma coisa pra mim que foi ali um divisor de águas na minha vida, ele me abraçou e falou assim, quantas Andreias e quantas marinas estão passando que você e a nossa filha passaram? Quantas vezes você procurou nessa luta toda um profissional que pensasse fora da caixinha e você não encontrou? Nossa! Você tinha ciência de 10 anos na enfermagem, você era professora de enfermagem, você fez mais com a residência médica vivendo com ela, porque a gente estudava 24 horas por causa dela, você estava na metade de um curso de nutrição, você buscava um profissional nutricionista que fizesse a diferença na vida da nossa filha, você não encontrou, você vai levantar da cama e vai ser a profissional que você buscou e não encontrou. Sim. Quantas mães estão passando que você passou? Quantas meninas, meninos, estão hoje na UTI enquanto você está aqui chorando? Você pode ser essa mãe. Então você não vai parar, você vai continuar estudando, você vai continuar estudando, você vai continuar. E aí, Marcelo, que fez muito sentido porque eu entendi naquela hora, hoje eu penso assim, ligando tudo o que aconteceu, eu penso assim, aquilo fez um sentido para mim porque eu sempre amei crianças, eu sempre amei trabalhar com crianças, eu sei a dor que essas mães passavam e passaram e eu entendi que se há um propósito para tudo como eu acredito que há, se eu enterrasse tudo com Marina e não persistisse usando isso para o bem de outras pessoas, eu ia... Não era justo, não era justo com ela, não era justo comigo, não era o que eu queria. e aí eu entendi que isso aí poderia ressignificar, como você falou, tudo o que nós vivemos, poderia dar um sentido para tudo o que a gente viveu. Marcelo, na outra semana as aulas voltaram e eu estava lá, eu era um trapo humano, eu era um pano de chão sujo, eu pegava o meu carrinho, eu ia para a faculdade, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava ali no quinto período, quarto ou quinto, que eu entrei na sala, ficou todo mundo de queixo caído, porque eu tinha nenhuma semana que eu tinha perdido a minha filha, eu me lembro que a professora ficou de queixo caído, os alunos ficavam de queixo caído, eu entrei no trapo humano, eu sentei na cadeira um trapo, eu nem estava ouvindo direito o que eles estavam falando, mas eu pensei, eu vou continuar. E eu me lembro, e aí as provações, elas vão vindo na vida da gente, as coisas vão, o problema vai vir tudo junto, porque quando eu entrei, a primeira aula que eu tive, foi uma aula de desnutrição. E a professora colocou no slide, coitada, sem saber, uma foto de uma menininha desnutrida, da idade da minha filha, era a minha filha, Marcelo, quando ela pôs aquele slide na primeira aula, aquela figura, eu não aguentava respirar, eu fui, eu fui, eu fui, segurando nas cadeiras, para chegar até o banheiro, para eu cair no chão do banheiro, no choro, porque eu, era, é muito cruel, ela, minha filha tinha morrido de desnutrição, eu estudando nutrição, meu marido nutrólogo, então assim, foi difícil. Ainda tem, é, ainda tem esse risco, é uma coisa que às vezes acontece, né, da mãe se punir, se culpar, então muito cuidado sociedade, muito cuidado entorno, muito cuidado você que acompanha uma mãe lutada, não é? Porque às vezes a gente tem falas, nem foi o caso lá, não foi o caso, né, era uma outra situação, não houve falas nesse sentido, mas há uma tendência da gente falar, poxa, eu não consegui, né, aquela ideia de fracasso, eu não consegui, o que que faltou, o que que eu fiz, não é culpa sua, deixa eu falar pra você, mãe lutada, que tá aqui com a gente, não é culpa sua, às vezes, não é culpa de ninguém, às vezes não tem culpado, às vezes tem responsáveis, sim, há lutos que tem responsáveis, existem atos criminosos, que precisam de responsabilidade, ok, que, é, fatos tem que ser apurados, mas algumas vezes, não é culpa de ninguém, às vezes, você fez tudo o possível, quem estava com você fez todo o possível, e a gente vai sentir raiva, vai sentir culpa, mas isso faz parte das turbulências, da montanha russa, né, da tempestade que a gente vive no luto, né, aquela sensação de, meu Deus, o que que faltou, né, Andréia? Você sabe que, você falando aí, e é legal, gente, todo mundo que tá aqui, encaminhar essa live lá no aviãozinho que tem ali embaixo, pras pessoas que perderam filhos, enquanto eu tô aqui fazendo a live, tô lembrando de um monte de mãe que perdeu o filho, que poderia estar aqui, e acabando, porque às vezes a pessoa não fica nem sabendo, mas vocês vão compartilhando aí, sabe uma coisa que você falou aí, Marcelo, que eu lembrei que é muito cruel, que as pessoas falam, enquanto ela ainda estava viva, eu ouvia muito, às vezes isso até dentro da igreja, no meu caso, né, que pertencia a uma igreja, enfim, a uma delineada, mas eu me lembro que as pessoas diziam assim, enquanto ela estava grave na UTI, eu sei que as pessoas não diziam isso por mal, mas é uma coisa terrível de se dizer, muita gente me dizia assim, ah, examina a sua vida, né? Deixa eu fechar aqui, mas é verdade. É bom você e o seu marido, gente, pensarem, né, se aproximarem de Deus, eu disse, mas eu nunca estive tão forte de Deus na minha vida, é como se as pessoas achassem que eu estava sofrendo, ou que Deus permitiria uma criança sofrer quando ela sofreu, para me ensinar algo, eu não preciso, eu poderia aprender algo. Andréia, um parêntese aqui, é que é o seguinte, os estudos científicos mostram que a espiritualidade, ela pode ser muito saudável para o enfrentamento de adversidades, como Copping, né? É uma estratégia de enfrentamento, muito saudável, ela pode ser muito boa, a gente depois vai falar sobre isso, o papel da fé, mas em alguns casos, o Copping pode ser negativo, ou seja, em algumas situações, a espiritualidade pode atrapalhar, e uma é essas. Vem caramba, tem algum problema aí, não é? Para pessoas que são de uma tradição cristã, não é? Vai ser muito familiar ouvir assim, ah, são os amigos de Jó, né? São pessoas que vêm, levantar suspeitas, quer dizer, mães atípicas, pais atípicos, né? De crianças atípicas, como se a mãe tivesse alguma culpa, gente. É? Queridos, isso não faz sentido. Sentido. Nenhum sentido. Aliás, já que a gente entrou nessa seara, André, só um paletezinho rápido, Jesus Cristo foi defrontado com essa questão uma vez. E você tem alguém aqui, desse espectro? Mas se não tem, é legal você saber, se você tem outra tradição religiosa, você pode entender isso também, dentro da sua via religiosa. Tem uma história, que eu me lembrei, André, você falando agora, uma história ligada a Jesus Cristo, ele estava andando na rua com os seguidores dele, e viram um homem que tinha nascido cego. Olha só, a pergunta que fizeram para Jesus. Mestre, esse homem nasceu cego, de quem é a culpa? Dele, ou dos pais dele? Inacreditável. Aí Jesus fala assim, olha, não é culpa de ninguém, gente. Não é culpa nem dele, nem dos pais dele. Jesus está dizendo assim, para de caçar as bruxas, para de querer achar um culpado. Naquela época, não tinha ultrassom, não tinha exame genético, hoje a gente sabe que tantas coisas são multifatoriais, não é, André? Multifatoriais. Eu ouviu. Você ouviu gente falando isso. Não examina a sua vida. Gente, não faz sentido. Olha, se você quer ajudar uma mãe atípica, uma família atípica, empatia e acolher, é validar o sentimento dos outros sem julgar. Sem julgar. Nós não temos a noção do todo, nós não estamos no lugar do outro, mas nós podemos, pelo menos, estar ao lado, para ouvir, para acolher. Não julgue, não tem que dar resposta. Você quer ajudar uma pessoa enlutada, ou uma pessoa que está enferma, alguém na família enferma, você não tem que dar resposta, não tem que dar explicação. A pessoa vai precisar encontrar e construir o próprio sentido. Você está contando aqui para a gente, não é, André? O seu percurso de construção de sentido. E a espiritualidade, ela pode ser essa bússola para a gente construir sentido. Isso já está comprovado cientificamente que a espiritualidade pode ajudar muito na construção de sentido. Ela pode ser um motor para a gente atravessar o sofrimento, e ela pode ser um colchão onde eu possa descansar. Agora, quem faz isso é a própria pessoa. Muito cuidado com as declarações fáceis, com as sentenças prontas, não é? Com as histórias pré-fabricadas. não imponha a sua fé ao outro. Agora, em algum momento a espiritualidade te ajudou, né, André? É para a gente pensar no outro lado, né? Em algum momento a fé te ajudou. Como é que foi isso? Para mim, eu acho que... Eu até, inclusive, Marcelo, fiz um checklist aqui porque eu gosto do que eu acho que... Que bom. Não sei se eu posso falar. Ótimo! Agora é a hora. Pode falar. Eu ouvi todas essas bobagens, as pessoas julgavam muito, eu observo que às vezes julgavam a mim ou julgavam o meu marido, né? Ah, vê se não é ele que está precisando aprender alguma coisa. Eu já ouvi muita coisa no sentido, assim, também, aí eu me lembro que eu pensava e, assim, Marcelo, uma dica para as mães também é assim, as pessoas podem falar para a gente o que elas quiserem. Elas podem ser medíocres, elas podem ser pequenas, elas podem ser cruéis, mas a gente é que tem que se blindar para não deixar isso nos atingir no momento que a gente já está sofrendo tanto. Então, quando eu ouvi esse tipo de coisa, às vezes eu te acho pessoas muito queridas que me amavam, eu acho que as pessoas não têm noção, as pessoas também não sabem o que é sofrimento. Desconhecimento. É, por ignorância. Então, eu pensava assim, nossa, essa pessoa está falando sobre ela, não tem nada a ver. Eu ainda pensava assim, coitada, não sabe nada da vida, não sabe nada sobre sofrimento, não sabe nada. Enfim, eu sempre entendi assim, inclusive quando alguém dizia para mim assim, se a gente poderia ter feito alguma coisa para estar vivendo aquilo tudo, eu dizia assim, eu acho que então a gente fez alguma coisa muito boa, porque a experiência que eu estou tendo com a minha filha é uma experiência de vida incrível. Os médicos me disseram na barriga, na gravidez, que ela não nasceria viva. E eu tenho uma filha de um ano nas minhas mãos. Então, se eu fiz alguma coisa para merecer isso, foi algo muito bom que eu fiz. E ainda hoje, Marcelo, depois de tantos anos, depois da Marina ter sido daquela forma de tudo ter sido tão doloroso, eu ainda penso assim, se eu fiz mil vezes, eu viveria isso de novo, mesmo sabendo o final da história. E não é porque minha vida mudou tão para tão melhor, é porque eu queria ser a mãe da Marina. Eu queria ser a mãe da Marina. Andréia, você está dizendo o que eu vou falar com outras palavras, é porque o amor sempre vale a pena, não é, Andréia? O amor sempre vale a pena. Se o Colin Parks, um dos estudiosos do luto, diz que a dor do luto é o preço que se paga pelo amor, esse é o preço que vale a pena. Porque também um outro teólogo, escritor famoso da Inglaterra, C.S. Lewis, disse, olha, se você não quer sofrer, não ame. Guarde o seu coração trancado no cofre frio da sua alma. Porque o amor vale a pena, sempre vale a pena, inclusive, porque ele atravessa a morte. Do ponto de vista existencial, a gente está vendo isso na sua trajetória, no seu relato sobre Marina, porque quem parte deixa muita coisa viva no nosso coração. O amor não morre jamais, não precisa morrer, e ainda, de acordo com a sua perspectiva de fé, ela pode trazer novos sentidos para além da morte. Antes de você falar as coisas que ajudaram, que eu quero que você fale mesmo, porque isso é muito importante as pessoas saberem o que ajuda e o que atrapalha. Eu lembrei de uma historinha que eu separei aqui para ler, porque eu também fiz um roteirinho aqui. Eu lembrei de uma história que mostra isso, depois você conta as coisas que você percebe que mais ajudaram. O nome da história, Andréia, é Ele Ouviu. Serve para mim e para todas as pessoas que estão perto de pessoas enlutadas. O homem disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, eu estava ali, sentado, dilacerado pela dor. Alguém chegou e me falou sobre os desígnios de Deus, os motivos pelos quais aquilo acontecera, a esperança que existe após a morte. Falou sem parar, disse coisas que eu sabia serem verdadeiras. Não fiz um movimento sequer, queria apenas que ele se afastasse dali. Finalmente, ele foi embora. Outra pessoa chegou e sentou-se ao meu lado. Só isso. sentou-se ao meu lado por uma hora ou mais. Ouviu quando eu tive vontade de falar alguma coisa. Respondeu rapidamente as minhas perguntas. Orou e partiu. Fiquei comovido. Senti-me confortado. Detestei vê-lo afastar-se dali. Quem escreveu isso foi Joseph Bailey após a morte dos seus três filhos. André, pode continuar porque acho que você também pode contar sobre a diferença que faz. Eu acho que não ter parado foi algo que foi muito importante para mim. Mas se eu puder enumerar o que me ajudou a superar o luto da minha filha é sem dúvida a primeira coisa é a fé. Eu tive muitas experiências com Deus desde que eu entreguei meu coração a Jesus na infância. e eu tinha um relacionamento muito forte muito próximo a Deus que foi durante toda a vida dela toda a minha vida inclusive a vida dela. Então por mais que eu fiz qualquer outra bobagem tipo essa nossa, o que você fez para merecer isso? Examine a sua vida? Eu tinha certeza que Deus tinha vivido tudo aquilo comigo. Eu sofri muito depois de perder a Marina mas durante eu sofri muito porque ela ficava muito grave. Então às vezes eu vi a Marina sofrer função intraóssia que foi a coisa mais dolorosa que eu já vi ser realizado num bebê quando eu era enfermeira e UTI não natal. É quando a criança está ali numa hipovolemia tão grande ela vai entrar num choque hipovolemico e vai morrer e que você não tem mais acesso para você correr um soro para essa criança então o médico vai furar o osso dessa criança para correr um soro no osso. Isso eu só vi na minha vida profissional de enfermagem de UTI uma vez e foi a coisa mais dolorosa e eu vi isso acontecer com a minha filha então houve uma é como se todo dia eu fosse um pouquinho torturada todos os dias eu era um pouquinho torturada tinha uma filha que era uma criança que não merecia sofrer que nasceu já passando por aquilo tudo mas ao mesmo tempo Marcelo eu tive muitas experiências com Deus no livro eu conto muito isso e até as pessoas que depois quiserem saber mais dessa história no meu canal do YouTube Andréia Frick tem um documentário que eu conto sobre isso é muito legal eu conto toda essa história é só entrar no YouTube que vocês vão achar Como Aprendi a Vencer Desafios o nome do vídeo durante todo esse tempo eu vivi muitas experiências com Deus e no livro eu conto e no YouTube também conto bastante mas essas experiências com Deus elas foram me fortalecendo e me preparando então eu tive sinais eu fui entendendo até o dia que foi o dia da morte da Marina que por mais que para muitas pessoas fosse algo assim muito doloroso porque ela só internou para fazer uma endoscopia ela pegou uma infecção houve muitos erros muitas iatrogenias erros vou dizer aqui erros médicos mas no sentido de toda uma equipe no livro eu detalho tudo isso eu era enfermeira ela morreu na UTI que eu notei que eu nossa que eu era chefe durante muito tempo não mais nessa época mas durante muitos anos fui então a gente sofreu tudo isso meu marido a gente via erros a gente via as coisas acontecendo mas foi essa fé que me sustentou eu entendi que se eu passei por aquilo tudo havia um propósito que Deus estava aí do meu lado que outras pessoas sofreram também eu me lembro que numa das vezes que eu cheguei na UTI que a Marina estava assim completamente entregue de tanto que ela tinha sido furada 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 numa das vezes que ela estava muito grave ele sempre pede a gente para esperar para o lado de fora na sala eu sei como é porque eu não perdi a Ana Beatriz mas eu ouvi da médica assim olha já tentamos tudo não há o que fazer então é essa história pede para sair pode continuar André eu sei como é e fica no chão do banheiro chorando e orando mas eu me lembro que numa dessas vezes que eu voltei para a UTI que eu vi a Marina completamente assim entregue de tanto que ela tinha sofrido enquanto eu estava na salinha da família também de lacerada eu me lembro que eu pensei meu Deus minha filha porque a mãe o pai eles querem o que? a mãe quer o que? ela quer trocar de lugar para o filho ela queria tirar o filho dali e se colocar mas a gente não pode fazer isso então eu me lembro que nesse momento eu senti muito Deus falando comigo assim Jesus também não teve pecado e sofreu uma dor muito cruel porque eu acho que isso me chamou a atenção porque as mãozinhas dela estavam muito furadas muito furadas muito furadas e aí eu me lembrei de Jesus na cruz sendo muito furado e eu entendi assim o sofrimento de Deus quando viu Jesus passar por tudo aquilo mas que por amor ele levou aquele plano adiante e eu me identifiquei muito com isso e essa fé me sustentou eu entendi numa desses momentos que eu estava em cima da cama depois que ela morreu mesmo meu marido tendo dito aquilo eu entendi que eu ia continuar então eu continuei mas num desses momentos que eu estava na cama eu entendi eu ouvi Deus muito claramente falando pra mim assim eu dizia assim Marcelo eu tinha vontade de morrer mas eu pedia a Deus pra me curar eu dizia assim pai eu sei que o Senhor pode me curar mas eu não a minha vontade é de morrer mas eu sei que o Senhor pode me curar então me cura se for pra eu viver que eu seja curada dessa dor pra que eu possa também ajudar outras pessoas e eu ouvi muito claramente Deus me falando assim que eu fui muito fiel no pouco eu não tinha nada eu tinha perdido o emprego eu tinha perdido a filha eu tinha perdido tudo mas eu não perdi a minha fé o meu amor a Deus e a minha gratidão eu nunca eu nunca eu me lembro Marcelo que nesse processo e muitas mães vão se identificar também com isso que muita gente falava assim não fica perguntando a Deus por quê eu nunca perguntei por quê eu nunca inclusive no livro eu falo isso quando eu tive a notícia que ela era mal formada no outro a primeira coisa que eu fiz foi orar entregar aquele filho a Deus e a primeira coisa que eu pensei foi assim acontece com todo mundo por que não poderia acontecer comigo por que não comigo é é eu ouvi de um pastor com câncer terminal ele fala em vez de por que eu por que não eu é tantas pessoas tem problema por que não eu Deus não tem filhos prediletos gente não tem Deus ama as pessoas todas as pessoas notícias de que ela era mal formada eu tava deitada numa cama com sete semanas de estação ele sentou do meu lado com aqueles exames e começou a me dizer que era tudo muito grave a primeira coisa que eu fiz foi lembrar das mães da UTI mães médicas mães juízas mães faxineiras mães professoras todas as mães passavam por aquele eu entendi assim é a minha vez de passar por isso sim então assim eu fui grata e fui fiel e não me abalei na fé em nenhum momento é aí que você tá falando da fé como eu costumo dizer a fé foi um motor levou você a atravessar aquele vale doloroso a fé pode ser um motor um combustível pra renovar as forças pra você atravessar o sofrimento pra você viver o luto foi uma bússola foi onde quando você não tem explicação a gente não tem explicação a gente não dá conta a fé ajuda a gente a lidar com a construção de sentido ao longo do caminho hoje você consegue dar sentidos você encontrou sentidos e aí a fé quando ela é esse motor ela é essa bússola chega a hora que ela se torna o colchão hoje você fala com tanto amor com tanta paz com tanta gratidão porque o seu luto descansa na vida de Marina no seu coração segue aí Andréia eu continuei a faculdade pela fé também e pela aquela fala do meu marido eu entendi que Deus poderia querer usar essa história e provavelmente ele ia fazer isso ele ia usar essa história pra abençoar outras Andréias e outras Marinas como meu marido então eu continuei a faculdade por amor mesmo a outras mães eu continuei por isso e eu tinha essa palavra do Senhor de que eu ia ser curada de que ele ia usar transformar esse mal em bem na minha vida eu permaneci fiel ainda sem dinheiro sem o emprego estudante eu voltei tudo perdeu tudo eu não era mais uma profissional não era nada eu me tornei uma estudante mas assim Marcelo eu continuei estudando a gente depois enfim descobriu um ano depois que eu fui ter o diagnóstico que ela tinha mas vimos que ela foi uma mutação aleatória então eu podia ter outro filho e aí eu tentei ter outro filho e tive o Davi curada pra curar como o Alê Alcântara maravilhoso tá falando aí o que eu acho que me ajudou a curar me curar a fé em Deus sem dúvida eu não sei se é a minha fé em Deus ou se é o Deus da minha fé eu acho que é o Deus que me curou eu tive nele uma coisa que me ajudou muito a me curar foi falar falar sobre isso mesmo que as pessoas não quisessem ouvir eu falava e aí eu acho que sim eu não fiz nessa época terapia mas eu acho que pra muitas pessoas talvez seja uma terapia que vai ajudar e muito provavelmente porque é alguém que vai te ouvir e você vai conseguir falar sem julgamento e você vai conseguir e aí você pode falar muito melhor sobre isso que eu mas eu acho que falar as pessoas dizem o tempo cura tudo não é bem assim o tempo ajuda o tempo ajuda o tempo em si não faz nada depende do que você faz com o tempo é porque se você passar o tempo e você ficar trancado com aquele sentimento você vai adoecer então eu acho que a fé eu acho que falar eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi prosseguir apesar da dor eu aprendi a viver com dor então eu chorei Marcelo depois que a Marina morreu eu chorei todos os dias ao longo de pelo menos dois anos eu posso dizer isso porque hoje como um parêntese aqui como tudo isso aconteceu na minha vida Deus cumpriu e está cumprindo tudo que ele me prometeu eu perdi tudo e hoje eu tenho infinitamente mais do que aquilo que eu achei que eu tivesse perdido eu perdi emprego mas eu acabei aquela mulher que me fez aquele mal me empurrando pro desemprego no momento que eu mais precisava esse mal se transformou num bem na minha vida porque todo o emprego depois que ela morreu só me restou estudar e aí eu estudei muito e me tornei uma nutricionista fiz nutrição materno infantil fiz mestrado fiz doutorado comecei a escrever meus livros montei uma associação brasileira de nutrição materno infantil e me tornei a maior referência no assunto no Brasil o legado de vida da Marina se tornou muito maior não é? muito maior a partir da vida dela e do que ela deixou vivo no seu coração as sementes que ela deixou como eu costumo dizer quem parte deixa histórias e memórias marcas de amor que viverão pra sempre no coração a vida dela no seu coração germinou e deu frutos tão grandiosos tão poderosos tão profundos quer dizer a vida da Marina continua em você e hoje alcançou muita gente levou muitas pessoas foram alcançadas foram abençoadas atingidas eu trabalho formando profissionais que vão cuidar das mães das Andréas e das Marinas então além de todos os pacientes que eu tenho porque aí eu me tornei referência em nutrição materno infantil naquela época ninguém queria fazer nutrição materno infantil ninguém queria fazer era a matéria mais reprovada na faculdade eu disse não é isso eu só posso fazer eu me apaixonei por isso me tornei eu fiz em São Paulo agora esse semana semana passada o segundo congresso internacional de nutrição materno infantil da Abram minha associação brasileira de nutrição materno infantil que eu sou presidente sabe o que eu ouvi de lá Marcelo um dos é um médico que trabalha com obesidade infantil que é uma das pessoas que mais me inspirou no início da minha carreira na nutrição ele foi um dos palestrantes ele é muito renomado escreve livros professor da USP e tal e ele palestrou e no final da palestra ele me fez uma homenagem do meu depois de Marina eu já escrevi cinco livros eu lancei no congresso eu comecei escrevendo o livro sobre ela depois escrevi os livros e entrei na nutrição materno infantil e ele fez uma homenagem ao meu livro e ele falou uma coisa que me marcou muito e eu nunca imaginei que ele fosse se atentar pra isso porque eu sou uma cientista eu sou uma cientista as pessoas não me chamam por causa da história da Marina tem muita gente que nem sabe da história da Marina eu sou uma autoridade nesse assunto eu me tornei uma autoridade nesse assunto e esse professor ele deu a palestra sobre obesidade infantil e no final ele terminou com o meu livro e ele disse assim Andréia ele faz o prefácio do meu livro dos meus dois livros de nutrição materno infantil ele fez o prefácio porque eu tenho muita admiração por ele ele terminou com a imagem do meu livro ele palestrou sobre outro tema terminou com o livro e disse assim Andréia eu termino com o seu livro é uma honra ser chamado por você de amigo especialmente pra quem conhece a sua história e de onde você veio e o que te moveu você foi uma mulher olha eu tô toda arrepiada aqui que fez de um limão um monte de limonada e todo mundo aqui a gente tinha mil e trezentos profissionais todo mundo aqui e mais milhares de pessoas estão bebendo da sua limonada então Marcelo Deus fez na minha vida o que ele me prometeu ele transformou essa história num canal de bênçãos as pessoas que assistiam eu não segurei a bênção pra mim eu fui entregando essa bênção porque eu entendi que eu tinha um propósito pras marinas pras Andréia e o propósito dessas pessoas era o propósito de cura então eu entendo que tudo que eu estudei mestrado, doutorado livro e artigo pro bem é pra doar porque não é uma história minha porque se Deus me curou ele pode curar qualquer um e aí bom tem uma coisa que eu queria falar primeiro é que ouvindo esse relato seu e esse final um nome salta aos meus olhos um nome grita que sabe qual Marina 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 a vida de Marina produzindo fruto através de você quer dizer o impacto positivo dela foi tão profundo foi tão maravilhoso tão transformador não é? é tão transformador então eu tô ouvindo você contar essa história eu tô aqui Marina 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 e eu queria compartilhar uma coisa aqui fazer uma entrega aqui relevante de um pequeno exercício que eu proponho pras pessoas nessa vivência do luto que é uma vivência muito singular muito pessoal cada um tem uma história em todos os estudos a gente percebe isso alguns estudiosos falam desse processo de movimento de vai e vem sabe? você vai à frente volta um pouco quer voltar você vai se você tá aqui comigo e com a André no final dessa live eu queria te dar um veja bem não é uma receita não é uma fórmula é só um exercício que pode ajudar você a transitar nesse movimento quatro letrinhas que eu chamo de Sara Sara presta atenção que é um acróstico vou falar pra você Sara quatro letrinhas pra você viver esse momento que é o único que é só seu de dor e de transformação quando o espaço de alguém físico diminui mas aumenta demais no coração eu queria falar um pouquinho sobre isso Sara primeira coisa S sinta a dor da perda o que a André falou aí sobre falar é expressar e aí você falou André é de falar mas você não só falou você falou você chorou você expressou de muitas maneiras é possível é saudável é necessário sentir a dor da partida sinta a dor da partida e aí você vai expressar essa dor do seu jeito no seu tempo como o André falou aqui com palavras com lágrimas com canções com com o que? com que expressões mas com que emoções mas é preciso sentir a dor da partida você chorou por dois anos você falou né André é assim mesmo chorar faz bem a gente precisa parar sim sim é isso mesmo então S de Sara sinta a dor da partida alguém partiu alguém morreu fisicamente não está mais aqui é preciso sentir essa dor expressar essa dor escreva tem gente que não vai falar tanto mas vai escrever tem gente que não vai escrever tanto mas vai falar escrever falar chorar como você quer às vezes há dores tão fortes que há momentos que a gente vai urrar né há momentos que a gente vai sinta a dor da perda A lembra que eu falei que a Sara sinta a dor da partida A admita as perdas se o S é sentir a dor da partida tem uma dimensão muito afetiva o A é admitir as perdas como a André falou aqui essa é uma dimensão bem cognitiva houve muitas perdas profissionais houve perdas econômicas ou financeiras relevantes houve perdas sociais porque tem gente que se afasta não tem nem que conviver tem gente que se afasta que rotula que discrimina quando a gente fala de sentir a dor da partida aquilo que é afetivo eu preciso reconhecer admitir assumir que há perdas há perdas sim há danos sim a André não está negando isso aqui ela citou isso claramente no processo dela na vivência dela e até no emprego dela como que ela foi demitida ou convidada a se demitir de maneira sumária cruel é preciso fazer isso esse é o movimento para trás que a gente faz e a gente vai fazer isso de muitas maneiras sentir a dor da partida e assumir as perdas que são as consequências da partida alguém partiu e houve perdas alguém foi embora te deixou na estação do luto e essa pessoa partiu dessa vida antes de você muitas perdas mas ó S.A.R. reconheça o que ficou vivo e reconheça a vida por quê? porque a pessoa que partiu há muitas perdas mas quem parte deixa muita vida e por onde que eu começo Carlos Marcelo a tatear por esta vida em tudo aquilo que ficou comece nas memórias comece nas lembranças comece nas experiências nos aprendizados e aí quando você encontrar essas experiências compartilhadas o colo o cheiro que houve que bom que houve cheiro às vezes não às vezes foi na barriga mas algum tempo na barriga é tão forte né André é tão profundo que a mulher tem essas vivências todas hormonais toda uma mudança no organismo a mulher sente por dentro literalmente literalmente então reconheça o que ficou vivo não é? porque quem partiu ok partiu levou muita coisa mas deixou muitas memórias muitas histórias muita vida muito aprendizado e aí você começa a agradecer R reconheça o que ficou vivo a partir daí qual é a pista? agradeça e ame a vida que ficou ame o que ficou vivo as experiências os legados as memórias sobre isso você mostrou o seu livro aí não é? ele fez parte do seu processo de ritualizar o luto de simbolizar o luto os rituais e os símbolos são muito importantes no outro dia eu tenho postado muita coisa lá no meu Instagram se você quer acompanhar eu tenho postado muito conteúdo gratuito sobre luto sobre rituais sobre símbolos então reconheça o que ficou vivo quando você reconhece o que ficou vivo e aí a vida que ficou vida do Miguel vida do seu esposo estou lembrando o que você falou eu vou sair esses dias com o meu esposo porque ele também está aqui comigo ele também sofreu ele também morreu comigo eu vou sair uns dias com ele porque ele está aqui comigo ainda temos Miguel aqui quando você encontra esta vida você vai para o último A aí você tem condições de abrir-se para o novo abrir-se para o novo por quê? porque no novo tem um vazio enorme é um vazio enorme mas quando eu reconheci a vida que ficou esse espaço que ainda tem tão vazio onde surge alguma vida onde eu percebo vida no seu caso você viu no esposo você viu no Miguel você viu na faculdade espaços de vida você se abre para o novo olha aí a limonada essa sua sede de milhares a sede de milhares então ó uma sigla simples S-A-R-A Sara sinta a dor da partida assuma as perdas reconheça o que ficou vivo reconheça o que ficou vivo e quatro abra-se para o novo não é mágico não é rápido cada um do seu jeito cada um do seu processo se você não tiver dando conta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos procura ajuda terapêutica nem todo mundo precisa de terapia para o luto se você tiver uma boa rede de apoio a fé pode apoiar mas se você não tiver dando conta dos seus pensamentos e sentimentos se você não tiver dando conta do seu funcionamento social se você não tiver dando conta da sua vida você procura ajuda terapêutica especialmente se você não tiver aceitando ajuda de ninguém aí é que você precisa procurar ajuda porque tem gente que se fecha tanto se você não tiver dando conta de aceitar a ajuda que lhe é oferecida procura ajuda procura um terapeuta da sua confiança procura um psicólogo porque olha só pedir ajuda é sinal de grandeza a humildade é sinal de grandeza mas Carlos Marcelo é quando que eu preciso de ajuda no luto? sempre ninguém deve passar por essa estação sozinho o luto é uma estação que tem que ser compartilhada ninguém merece passar por isso só muitas mulheres estão silenciadas muitas mulheres estão sozinhas estenda a mão aliás André deixa eu aproveitar aqui e dar uma dica para domingo muitas mães vão celebrar o luto muitas mães perdão muitas mães vão celebrar a vida e muitas mães vão sofrer o luto enquanto muitas estão celebrando a vida André outras estão sofrendo o luto qual é o meu chamado para pessoas que estão aqui nessa live homens e mulheres nesse domingo procure uma mãe lutada procure uma mãe lutada leve um presente ou melhor se faça presente ligue para uma mãe lutada e converse sobre a vida que partiu converse sobre a vida que ficou pode tocar no nome do filho pode tocar no nome da filha você conheceu o filho que partiu? pode falar no aborto olha André pode falar pode falar no aborto sabe porque aquela mãe tem muita vida no coração e essa vida precisa ser compartilhada precisa ser multiplicada foi assim também que você elaborou que você ressignificou e que você multiplicou as sementes de marina no seu coração então se tem alguém aqui nessa live que conhece uma mãe lutada domingo é dia de celebrar a vida que partiu mas também a vida que ficou no coração dessa mãe ligue para essa mãe converse com essa mãe visite essa mãe presenteie essa mãe ouvindo essa mãe o que ela tem para dizer porque uma mãe é lutada tem muitas lições de vida tem muito amor para compartilhar muito amor para multiplicar e provavelmente você que vai fazer isso vai receber mais do que vai ganhar então esse domingo que não seja um domingo de silêncio né Andréa não seja um domingo não seja um domingo de silêncio talvez o melhor presente possa ser até ouvir perguntar o que ela quer falar eu me lembro Marcela que eu sofri o aborto entre o aborto e a gravidade novo do Miguel veio o dia das mães eu sofri do aborto recentemente e na minha igreja mandaram as mães ficarem em pé ficarem em pé e eu estava na minha mãe e a minha mãe disse mas você tem que ficar em pé porque você é mãe mas eu estava destruída eu queria cair no chão porque eu era mãe como eu era mãe eu sentia que era mãe mas como é que eu ia ficar em pé cadê o filho cadê a barriga eu me senti sem lugar naquele domingo eu me senti eu queria enfiar minha cabeça num buraco porque eu era ou não era mãe a mãe do aborto e uma coisa também Marcela eu não sei quantos minutos mais a gente tem aqui se está acabando eu não sei a gente pode contar essas histórias porque hoje é o momento sabe para a gente alimentar o amor e a vida no coração de muitas mães para domingo então fica à vontade Andréia eu vejo um monte de gente comentando e dando seu depoimento isso que você falou duas coisas que eu anotei que são frases que eu sempre falo que vão ao encontro do que você diz uma é assim eu aprendi a aceitar o que eu não posso mudar e isso me curou também porque o que eu percebo que a revolta vem da gente não aceitar algo mas eu não podia trazer minha filha de volta eu tive que aprender a aceitar e isso é uma das coisas porque quando a gente passa por uma experiência dessa e sobrevive ou é curado como eu fui curado a gente passa a ser uma pessoa muito mais feliz na vida porque problema pra mim nada é problema problema era quando eu saia seis horas da manhã da minha casa e voltava dez da noite com uma bolsa cheia de roupa suja de sangue isso é que era problema o resto pra mim nada é problema então eu sou uma pessoa muito mais feliz mais leve mais agradecida mais tudo porque problema eu sei o que é problema e nada do resto pra mim é problema então a gente evolui enquanto ser humano também né Marcelo você pode muito muito entendi assim nada que eu faço vai trazer minha filha de volta então eu vou ter que aceitar pra eu não adoecer eu vou aceitar porque não há o que eu possa fazer pra isso admitir as perdas é preciso admitir é preciso reconhecer não quer dizer gostar nem concordar eu devo sofrer mas admitir admitir a outra coisa que também você falou aí eu sempre disse nas entrevistas e tudo é coloque os seus olhos no que você tem e não no que você perdeu eu sei o que eu perdi eu perdi a convivência com essa filha mas eu ganhei essa filha no meu coração eu ganhei todo o aprendizado que eu tive eu ganhei o amor eu sempre enxergo quando alguém diz Marina eu sinto primeiro uma alegria no dia do aniversário dela e as mães vão se identificar porque o dia do aniversário é o pior dia é o dia do aniversário pra mim não é nem o dia da morte é o dia do aniversário porque é o dia e eu escrevi sobre isso no dia 8 de abril no meu Instagram tem lá o texto cada 8 de abril é uma memória é algo que eu escrevo já teve ano que eu não quis escrever nada e eu respeito isso mas eu escrevi exatamente isso esse ano o dia do aniversário do filho que não tá aqui no aniversário fisicamente é um dia que você se acorda e fala o que eu faço hoje pra onde que eu vou cadê o aniversariante a gente tem vontade de entrar numa rua que não existe pra chegar num lugar que também não existe pra abraçar uma pessoa que não existe é verdade é verdade a gente se sente uma barata tonta você é uma barata tonta então há 13 anos vou dizer ela viveu um ano ela fez um aniversário então há 12 anos eu sou essa barata tonta no dia 8 de abril só que eu aprendi que eu vou ser sempre uma barata tonta no dia 8 de abril e tá tudo bem porque o dia 9 vai chegar e eu consigo ser a barata tonta mas fazer reunião montar congresso montar palestra e aí eu paro e choro aí eu volto e continuo a palestra e aí eu tô trabalhando e o dia tá cheio e é continuar Marcelo se eu puder dizer alguma coisa isso mesmo e é continue e uma última coisa se é que eu posso dizer que é a última vontade a gente tem vamos falando a sensação que eu tenho é a mesma que eu tive depois também quando eu perdi o meu pai que foi uma dor muito grande pra mim embora já fosse uma dor que eu conhecia porque eu já tinha perdido uma filha mas eu entendo que eu tenho que ser feliz por eles quando a Marina morreu eu pensava se não é justo com uma filha que me fez tão bem eu dizer assim ah olha eu tive uma filha sabe aí a minha filha morreu e aí depois que ela morreu minha vida acabou acabou minha vida eu nunca mais me recuperei porque é esperado isso eu sei que é esperado eu sei que essa mãe pira mesmo eu sei que ela precisa de ajuda profissional precisa mesmo porque é enlouquecedor é uma dor que tira o ar tira tudo da gente é da vontade de viver mas eu não achava justo eu dizer isso porque ela foi tão maravilhosa pra mim eu não queria encerrar a história da minha filha com uma dor que não recuperei ou com algo trágico então hoje quando alguém diz Marina a primeira coisa é uma alegria é um orgulho uma vontade de contar tudo que aconteceu e sim dói também ainda dói também mas continue continue porque se você continuar por amor a gente tem que continuar até por amor a eles que não te importam nada é verdade olha você falando aí lembrando da história do aniversário de Marina é isso mesmo tudo bem não estar bem é pra ficar barata tonta mesmo você lembra do seguinte essa é uma dor que vale a pena essa é uma dor de amor é o preço que se paga pelo o luto é o preço que se paga pelo amor então esse é um preço que se vale a pena vale a pena virar barata tonta assim vale a pena chorar é uma dor que vale a pena o duro é chorar de remorso mas de amor vale a pena chorar de amor vale a pena chorar de saudade e só pra lembrar nesses caminhos que recursos a gente vai usar o amor é o caminho vamos sempre lembrar que o amor é o caminho não tem receita pronta a gente pode se aproveitar dos símbolos dos rituais esse dia André é o dia de pegar aquela roupa que você guardou esse é o dia sabe de cantar aquela canção que foi cantada e chorar com a canção sabe de ouvir de novo e chorar esse é o dia de pegar a foto de novo esse é o dia de não escrever ou de escrever mas o não escrever quer dizer muita coisa e o escrever também quando você escreveu lá no Instagram agora é dia 8 você estava simbolizando você estava construindo um memorial colocando mais um marco importante na trajetória e quando você não você também estava dizendo algo com esse silêncio então essas coisas todas fazem parte todas essas coisas fazem parte da trajetória então isso é saudável sentir dor de amor é saudável e você pode a gente pode nesse caminho que a gente não conhece uma estrada que não tem estrada eu costumo dizer que às vezes é um deserto o complicado do deserto é que não tem placa não tem estrada no deserto você não sabe para onde você está indo mas continue como dizia no desenho do Nemo procurando o Nemo continue a nadar continue a nadar e aí você vai nadando e você vai experimentando e vai vivenciando e isso vai trazendo sentido na verdade o caminho no caminho você constrói o sentido o caminho não quer dizer a explicação não quer dizer que você vai entender tudo mas o amor teve uma pessoa aqui André que falou sobre isso e quando eu perdi alguém que eu amava e depois eu passo a viver com medo o medo vai fazer parte da trajetória porque o medo também é o preço do amor mas eu sempre acho que o amor vale a pena o amor é mais forte que o medo e aí que está o amor é sempre mais forte que o medo tem até um versículo na Bíblia que fala que o amor vence o medo então para você que escreveu aí eu não lembro o seu nome mas eu que amei alguém e perdi e depois passo a viver com medo ok você tem o medo mas você tem o amor e esse amor como a Andréa falou sobre a Marina esse amor que ficou vivo no seu coração traz muita vida esse amor traz muitas memórias traz muitas histórias muita coisa linda que está no seu coração aí que ainda pode ser semeada ainda pode ser multiplicada usando a figura do médico que prefaciou seu mais recente livro Andréa no meio desses limões tem muitas sementes que podem ser plantadas e podem saciar a sede de muita gente então você querida que escreveu sobre o medo diante do amor o amor é sempre mais forte que o medo o amor vai te mostrar o caminho ele vai fazer valer a pena ele vai te dar o sentido para você guardar o que de bom ficou mas guardar não é reter para você é plantar no coração para a memória crescer e aí ela se multiplicar na vida de muita gente né Andréa tem uma mãe aí dizendo que ela está vivendo uma gestação agora que é incompatível com a vida ela está passando por uma gestação ela está com o bebê e que é incompatível e são muitas as lutas né Marcelo mas eu acredito que tudo na vida é um propósito se Deus permitiu que a gente vivesse qualquer coisa que seja de bom ou de ruim ou de difícil se é que a gente pode dizer que é ruim mas de difícil de doloroso é porque há um propósito e às vezes nesse momento a gente não enxerga esse propósito mas lá na frente isso vai fazer sentido uma vida gerada um filho é sempre uma bênção na nossa vida seja lá a dor que tenha vindo com tudo isso há um propósito e esse dia ele vai aparecer ele vai surgir a gente vai juntando pontos escalada e isso um dia vai fazer sentido então é é não parar é não desistir a meu ver é não perder a fé e prosseguir que é um propósito você falando nisso agora né aí agora eu lembrei do primeiro livro que eu lancei chamado Marcas que Transformam porque eu eu estive às portas de perder duas das minhas três filhas em UTI né passei por essa vivência e elas se recuperaram milagrosamente mas eu vivi muitos outros lutos lutos muito sofridos muito dolorosos e interessante que depois de viver os lutos atravessar esses lutos chorar muitas lágrimas né eu fui percebendo as feridas sendo curadas pelo amor e as feridas virando só marcas né como eu costumo dizer aqui não sei se você consegue ver no meu dedo André tem uma cicatriz aqui ó né eu tinha quatro aninhos de vida sabe quatro aninhos fui criado em apartamento no Rio de Janeiro e aí criança em apartamento não tinha quintal não tinha praça uma prima mais velha brincando comigo de pique dentro do apartamento ela entrou pra cozinha e fechou a porta com o meu dedo dentro só que o dedo tava do lado da dobradiça não do lado você imagina tá aqui a marca não sei se dá pra ver assim a cicatriz né pois é só que hoje não dói mais hoje eu tenho um aprendizado hoje eu tenho uma lembrança eu tenho a memória não apagou mas eu tenho aprendizados eu tenho lições o amor faz com que as marcas nos transformem né e aí as marcas vão nos transformando eu fico pensando como Marina a vida dela transformou a vida do Abílio transformou a sua vida transformou a vida de Miguel né e até a vida de Davi também sim porque a vida de Marina alcançou Davi na sua maternidade na paternidade na irmandade de Miguel e essa vida vai sendo multiplicada pra alcançar outras pessoas então domingo é dia de saudade é dia de saudade é dia de luto mas gente falar de luto é falar de vida é falar de amor é falar de tudo isso então se você conhece alguém que pode ouvir essa live né a gente vai terminar já daqui a pouquinho não é e você compartilha essa live manda pra essa pessoa pra ela saber que ela pode falar ela pode chorar ela pode expressar admitir as perdas e pode descobrir o que ficou vivo tantas memórias tantas histórias domingo é dia de vida você pode procurar alguém como você falou né Andrea e escutar a vida dessa mãe lutada ouvir o que ela tem pra dizer para que ela então descubra o que ficou vivo e se abra pro novo não é daqui a algum tempo essas histórias estão tão silenciadas tão silenciadas que eu vou lançar um curso na internet sobre isso sabe jornada pra vida daqui a um tempo não tá pronto ainda porque eu já escrevi um livro né você começou a escrever muitos livros né eu escrevi um livro agora vou lançar um curso na internet sobre isso porque muitas pessoas precisam descobrir que há vida além da morte existe muita vida né e aqui no coração a fé pode ajudar a gente a buscar sentidos domingo converse com alguém que perdeu uma pessoa inlutada né Andréia a gente podia ficar aqui muito tempo pra contar muitas histórias né mas eu quero te né pra não cansar demais as pessoas te deixar mais um tempo pra mais uma fala sua e depois a gente vai se despedir a live vai ficar gravada como você falou né você me pediu a gente vai vamos gravar essa live e vai ficar aí em colab vai ficar salva né pra no insta da Andréia no meu insta também pra vocês compartilharem com quem vocês quiserem né gratuitamente pra levar esperança e vida pra muita gente o que você quer compartilhar mais Andréia mandar um abraço pras pessoas tem tanta gente deixando aí os depoimentos enquanto você fala eu tô lendo os depoimentos né tem mãe dizendo aí que eu ajudei muito a mãe olha Luciana quando eu te admiro seu exemplo em maternidade sem minha filha a Luciana perdeu uma filha não faz muito tempo de uma forma muito trágica e grávida de outro filho e assim todas as pessoas passam por lutas né Marcelo todo mundo tem os seus traumas ninguém infelizmente ninguém vai passar ileso no mundo é verdade mas a vida vale a pena tem uma mãe que tá dizendo que eu ajudei ela na alimentação do filho quando ela perdeu esse filho então eu quero dizer pra vocês assim que eu acho eu tenho certeza que a vida vale a pena em qualquer circunstância e que tudo que nós passamos seja de uma dor maior a dor mais profunda do mundo que isso não foi em vão eu viveria tudo outra vez e eu espero que um dia todos vocês possam dizer isso também e isso não é da noite pro dia que a gente faz a cura não é instantânea ela não vem da noite pro dia a gente vai se permitir viver e a gente precisa apenas prosseguir pra mim é ter fé e prosseguir eu quero desejar um dia das mães muito abençoado pra todas as mães que estão aqui pra aquelas que também não estão pra que as pessoas sejam alcançadas por esse amor que a gente seja mais humano que a gente seja mais respeitoso que a gente faça mais pelo outro que a gente não só comemore como se nada tivesse acontecido porque às vezes na escolinha do nosso filho o coleguinha também perdeu uma mãe então esse é o mundo e se nós não estamos aqui por acaso se há um propósito pra tudo nós precisamos multiplicar esse amor e espalhar essas sementes então Marcelo é verdade me oportunizar falar sobre essa história mais uma vez porque eu acho que todas as vezes que a gente fala a gente é mais um pouquinho curado a gente a gente deixa essa cicatriz ter mais sentido né é verdade eu acho que é esse sentido que a gente faz valer tudo a pena então mesmo a Luciana que tá falando aí que com certeza tá tudo muito doloroso porque foi tudo muito recente mas a vida dela há um sentido eu entendi na época da Marinconda quando eu disse todos os dias eu acordava eu falava nossa eu tô viva nossa eu tô viva aí eu pensei bom eu não vou morrer eu entendi ali que eu não ia morrer mas todos os dias eu acordava naquela expectativa se eu ia morrer e aí eu comecei a todos os dias quando eu acordava eu dizia pra mim eu tô viva então há um propósito quantas milhares de pessoas teve uma pandemia Marcelo e nós estamos vivos se nós estamos vivos é porque há um propósito para as nossas vidas e eu tenho um slogan aí que eu criei da minha vida profissional depois da Marina que é que fazendo a diferença nessa geração nós devemos nós podemos e nós faremos a diferença nessa geração e eu acho que fazer a diferença não é só falar da nutrição é muito falar da nutrição materno-inflativo sim mas é falar do amor é falar da vida é falar da cura é tirar uma mãe dessa que tá em cima da cama no dia das... fazer uma refeição com ela ou dar um abraço ou passar um WhatsApp pra ela ou mandar um louvor ou uma música pra ela é fazer a diferença na vida das pessoas nutrir é um ato de amor e o amor é nutrição né então e por incrível que pareça essa mãe tão sentida que tá aí você falou ali nos comentários a dor ainda é sinal de vida essa dor que tá rasgando você por dentro é uma dor de amor e o amor sempre vale a pena alguém perguntou aqui a Ângela como transformar a perda deixando um legado não tem fórmula nem receita Ângela mas o amor é o caminho é o amor que conectou vocês em vida deixou muita coisa no seu coração e essas memórias essas lembranças esses aprendizados tem que ser cultivados falados compartilhados isso transforma não é? a perda em legado é o amor compartilhado multiplicado por isso expressar por isso sentir por isso falar escrever e aí a partir desse movimento cada um faz de um jeito né André você contando a sua história inspira a gente e a gente vai vendo essas marcas sendo cobertas de amor e o amor é vida não é? o amor é vida o amor permanece vivo o amor é eterno o amor no coração das mães não morre jamais e esse amor vai ser multiplicado e vai alcançar outras pessoas não é? eu quero terminar com um texto com um poema André escrito há muito tempo atrás por uma mãe que perdeu um bebê de quatro meses e eu gosto muito dos textos dessa mulher e ela viveu um luto também e eu quero terminar com esse texto é um texto de amor um texto de dor sim mas é uma dor de amor é uma dor que vale a pena o nome do poema é Fase da Dor um poema de Mirtes Matias ele diz assim quatro meses quatro meses na terra não o fizeram perder o olhar transparente dos recém-chegados do céu sua pele era uma carícia para os meus dedos uma festa para os meus olhos vê-lo adormecido sob o cobertor azul de fora apenas os bracinhos roliços que teimavam em abraçar o ursinho de ouro porque o levaste pai do céu não te bastavam milhares de anjos não os tinhas em número suficiente para o teu louvor e tuas ordens o que fazer agora com esse berço vazio essa banheirinha azul atirada ao canto estes dois bracinhos estendidos na posição exata de quem embala um bebê tanto te implorei Senhor porque não o deixaste um pouco mais bem que ele poderia ter ficado para crescer para tornar-se um herói como Schweizer salvando mil vidas nos lugares distantes da terra para ser um descobridor como Livingstone para ser um artista e arrebatar plateias ele poderia ser tanta coisa tornar-se tão importante que eu viesse a perder a identidade ou passasse apenas a ser a mãe de Davi era o nome dele porque o levaste pai do céu tens aí contigo tantos anjos eu só tinha o meu menino de pele macia e chuca-chuca dourado no alto da cabeça porque levaste tão cedo meu precioso missionário médico poeta herói pastor bem pode ser que quiseste provar a minha fé como fizeste com Abraão mas para mim senhor não houve a descoberta de um cordeiro entre os arbustos para substituição todas as coisas concorrem para o bem dos que te amam mas que bem pode haver desse berço vazio deste carrinho abandonado destes braços estendidos na posição de quem embala o bebê queres que eu faça o que queres que eu faça para que a tua promessa seja verdadeira que eu ame todos os bebês do mundo que eu o veja em cada menininho que está crescendo que o transfira para o rosto de cada júnior que se faz adolescente de cada adolescente que se faz homem se queres que eu transforme minha saudade numa cantiga de niná para embalar a todos os que sofrem eu o farei só assim encontrei uma resposta para o meu porquê só assim posso dizer te obrigada pelos cento e vinte dias em que Davizinho ficou ausente do céu para viver comigo obrigada pela lembrança linda que ele deixou obrigada por tudo que farei em seu nome tentando preencher esses braços que se estendem vazios na posição exata de quem embala o nenê que lindo que lindo é isso alguém que fez da dor um poema um poema de dor mas um poema de amor e que encontrou em outros locais maneiras de amar e compartilhar sentidos e propósitos Andréia muito 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 obrigado amiga muito obrigado por essa história por essa trajetória por compartilhar tudo aqui com a gente obrigado meu coração também ficou cheio de amor pela Marina ainda mais ainda mais quando a visitei quando eu chorei quando eu orei obrigado meus olhos hoje de novo se assim de lágrimas de amor e de vida um beijo no abrilho um beijo grande para o meu amigo meu livre você foi um grande porta-voz de Deus para mim na época da Marina não sei se vai se lembrar disso vou falar um minuto um minuto para encerrar pode falar pode falar quando você quiser internações da Marina a maior dor de uma mãe é achar que o filho não é feliz e como eu vi a Marina sofrer por todo o tempo de dor eu me lembro que um dia numa das idas para a UTI numa das internações dela eu disse para o meu marido só eu e ele eu disse para ele assim será que a Marina é feliz? só eu e o meu marido aí o meu marido respondeu assim no auge da sabedoria dele que não tinha nenhuma também para me responder talvez ele também quisesse estar sabendo a mesma coisa mas ele queria me dizer algo ele disse assim ah eu acho que ela deve ser feliz sim eu falei assim por quê? ele disse ah porque ela nunca viveu outra vida de outro jeito então ela deve ser feliz porque ela já nasceu assim então ela né e eu fui para a UTI com uma angústia muito forte será que a minha filha é feliz? porque ela sente dor e ela é internada desde que ela nasceu e aí eu não sei se você se lembra disso Marcelo você foi me visitar um dia na UTI nessa mesma internação eu não me lembro se foi exatamente no mesmo dia eu acho que talvez tenha sido nesse ou no outro dia você foi me fazer uma visita a Marina na UTI eu não tinha perguntado isso mais para ninguém nem para você nem para ninguém eu só tive essa conversa com o meu marido e você estava na UTI e quando você saiu você voltou olhou para mim sem que eu te contasse nada e você disse para mim e você disse para mim assim Andréia a Marina é feliz sim porque o que faz a gente feliz é o amor eu não tinha te contado aquilo eu não tinha te perguntado aquilo eu não tinha comentado aquilo para mais ninguém e a resposta daquilo que eu tinha perguntado ao meu marido no carro no auge da minha dor foi dada por Deus através de você numa resposta sem eu jamais ter te perguntado e aquilo fez um completo sentido para mim e eu entendi Marcelo desde aquilo ali até quando ela morreu e depois que sim a minha filha foi muito feliz ela foi extremamente amada eu disse todos os eu te amo que eu tinha para dizer para ela quando a Marina morreu eu senti muita dor mas eu não fiquei com nenhum remorso porque não houve um eu te amo por dizer então eu tenho que te agradecer aqui de perante todo mundo que está aqui por essa fala que foi para o meu livro e que eu passo para as outras mães o que faz a gente feliz é o amor a vida pode não ser fácil para ninguém todo mundo tem as suas dores suas lutas mas muito obrigada por ter sido um porta-voz de Deus e eu sei através de você que a Marina foi feliz sim porque o que nos faz felizes é o amor então vamos amar essas mães no dia das mães e sempre o que que eu vou dizer é eu não lembrava mas a gente sabe que o amor é a resposta o amor sempre vence o amor sempre vence o amor o amor o amor obrigado por alimentar o meu coração com essa memória obrigado por alimentar o meu coração com essa memória tão especial foi lindo o amor é sobrenatural mesmo o amor é sobrenatural o amor é sobrenatural gente obrigado André eu eu não vou dizer mais nada a gente vai terminar aqui eu quero te agradecer Deus na minha vida ali e em muitos outros momentos e que Deus te abençoe que você que esse curso seu quando você lançar seja incrível e que as pessoas façam mesmo porque você foi esse instrumento não só na minha vida mas de muitas outras pessoas e está sendo enquanto profissional e vamos deixar essa mensagem que você me deu ali como um anjo amarelo e sim porque o que faz a gente feliz é o amor e cada mãe dessas aí que perdeu o filho o filho de vocês foi feliz sim porque foi feliz foi muito amado e o que faz a gente feliz é o amor é o amor um beijo amiga um beijo feliz dia das mães para todas as mães pelo amor é isso tchau gente obrigada Brasil obrigada tchau salvar a live tchau 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 Obrigado.